32, Enias Rosa Silva Número 33, Felipe dos Santos Pavão 68, Alain Augusto de Oliveira Moraes 94, Antônio Marcos de Oliveira Nova equipe, Will Simões 95, Denison Andrade da Silva 96, Gabriel Baião 97, Gabriel do Nascimento 98, Igor Moraes Maurício Coelho, Equipe Arturo Pereira 97, Gabriel do Nascimento 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 99, o Lucas Henrique Stamos e o Gilberto Pereira. Número 100, Matheus Martins, equipe Naja. 101, Thiago Pimenta, equipe Rolando Cleary. 102, William Graciani, equipe Elite MT. 2, William. 1, 2, 1, 2, 1. 4, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 1... 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Atletas, lado esquerdo para os árbitros. De costas, por favor. Lá vão direito para os árbitros. De frente novamente. Lá vão direito para os árbitros. 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 De frente novamente. É isso aí. Na frente, 97, 98, 99, 101. Pessoal apretas, lado esquerdo para os árbitros. De costas, por favor. Lado direito para os árbitros. De frente, por favor. Lado direito para os árbitros. Obrigado, atletas. Podem retornar para as coisas. Lado direito para os árbitros. Do you feel better? O que é isso? Muito obrigado atletas, vou pedir que vocês saiam desfilando, categoria Body Muscle até 1'78. O que é isso? 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 O que é isso?